Léo Bahia, o pancadão suingado Ô paixão, Bianca Ferreira, chega pra cantar comigo gatinha Vamos lá Léo Bahia Olha aqui para mim Me pergunte como estou sente Vou dizer a você Que sem você na minha vida eu sofri Olha aqui para mim Me pergunte como estou sente Vou dizer a você Que sem você na minha vida eu sofri Pois eu me perdi Nessa estrada de solidão Chorei sem você Aqui perto do meu coração Sou mais um ser humano Tão carente Sem o seu amor Não dá pra ficar sozinho Eu te peço Só mais um favor Volta pra mim E é no volume 2, hein? Agora com mais romantismo Simbora sim, vem! Olha aqui para mim Me pergunte como estou sente Vou dizer a você Vou dizer a você Vou dizer a você Que sem você na minha vida eu sofri Olha aqui para mim Me pergunte como estou sente Vou dizer a você Vou dizer a você Que sem você na minha vida eu sofri Pois eu me perdi Nessa estrada de solidão Chorei sem você na minha vida eu sofri Aqui perto do meu coração Sou mais um ser humano Tão carente Sem o seu amor Não dá pra ficar sozinho Eu te peço Só mais um favor Volta pra mim Léo Bahia O Pancadão Sonhado Aô, paixão! Se é pra falar de amor Deixa com nós, hein? E agora no volume 2 Eu fiz essa canção Pra falar de amor Pra você, senhorita Me escuta, por favor Sei que vais me ouvir Através dessa canção Me ouça, senhorita Abra seu coração Eu sei que eu errei Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sei que está comigo Tá sempre junto a mim Um abraço do meu coração Me satisfaz Me satisfaz Um beijo seu É bom demais O seu amor É bom demais O seu amor É especial Sem seu carinho Sem seu carinho Eu fico mal Eu sei que eu errei Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sei que está comigo Tá sempre junto a mim Um abraço do meu coração Um abraço do meu coração Me satisfaz Um beijo seu É bom demais O seu amor É especial Sem seu carinho Eu fico mal Um abraço seu Me satisfaz Um beijo seu É bom demais É bom demais O seu amor É especial Sem seu carinho Eu fico mal Senhorita 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 Literalmente apaixonado pra tocar ao seu coração Vem comigo assim, vem! Já pensou se eu tivesse sozinho numa ilha com você? Já pensou se existisse um lugar só pra nós dois viver? Nós dois no Polo Norte, tentando a nossa sorte no amor Sozinhos no deserto, enfrentando a poeira e o calor Seria tão legal poder estarmos a sós Um amor surreal, pairando sobre nós Seria tão legal poder estarmos a sós Um amor surreal, pairando sobre nós Já pensou se eu tivesse sozinho numa ilha com você? Já pensou se existisse um lugar só pra nós dois viver? Nós dois no Polo Norte, tentando a nossa sorte no amor Sozinhos no deserto, enfrentando a poeira e o calor Seria tão legal poder estarmos a sós Um amor surreal, pairando sobre nós Seria tão legal poder estarmos a sós Um amor surreal, pairando sobre nós O Bahia, o bancadão swingado O pressão E não fica de fora não Meu swing é pressão É só forrado bom Sai pra dentro meu patrão E não fica de fora não Meu swing é pressão É só forrado bom Cai pra dentro meu patrão Chega mais cola com nós que o couro tá comendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Pode vir que o pai tá ruim A mulherada tá querendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Chega mais cola com nós que o couro tá comendo Vai vendo Vai vendo Pode vir que o pai tá ruim A mulherada tá querendo Vai vendo Vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo, os gravão batendo Vai vendo, vai vendo, tá cheio de gatinha subindo e descendo Vai vendo, vai vendo, vai vendo, os gravão batendo Vai vendo, vai vendo, tá cheio de gatinha subindo e descendo Alô Luciano Reis, chega pra cá menino Deixa comigo, leva aí, tamo junto meu brother E não fica de fora não, o meu swing é pressão É só forrando o bom e cai pra dentro meu patrão E não fica de fora não, o meu swing é pressão É só forrando o bom e cai pra dentro meu patrão Chega mais cola com nós que o couro tá comendo Vai vendo, vai vendo, pode vir com o pataonha a mulherada tá querendo Vai vendo, vai vendo Chega mais cola com nós que o couro tá comendo Vai vendo, vai vendo, pode vir com o pataonha a mulherada tá querendo Vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo, os gravão batendo Vai vendo, vai vendo, tá cheio de gatinha subindo e descendo Vai vendo, vai vendo, vai vendo, os gravão batendo Vai vendo, vai vendo, tá cheio de gatinha subindo e descendo E eu quero agradecer o meu amigo Léo Bahia pelo convite Valeu Luciano Reis, tamo junto meu brother Ainda me lembro quando eu te encontrei Seu jeito sereno, logo me apaixonei Você me olhava, nem eu sei entender Meus olhos brilhavam de tanto te querer Eu tive coragem e me aproximei Peguei na sua mão e me apresentei Ali começou nossa história de amor Nossos olhos se olharam e a gente beijou Deita aqui no meu colo, deixa eu te dengar Fala bem baixinho, sempre vou te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar Eu tive coragem e me aproximei Peguei na sua mão e me apresentei Peguei na sua mão e me apresentei Peguei na sua mão e me apresentei Toda a sua mão e me apresentei Talvez te beijou Deita aqui no meu colo, deixa eu te dengar Fala bem baixinho, sempre vou te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar Léo Bahia, o pancadão sonhado E olha o fizerão papai, simbora simbora, simbora Eu já entrei no clima, agora só falta você E aí menina, me diz o que vai ser Vou ligar meu paredão pra fazer você mexer Com responsabilidade pode chamar atenção Então chega, vem pra cá, rebolando com o pozão Pela sua experiência você sabe o que fazer Vou ligar meu paredão pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão pra fazer você mexer Chega pra cá, neném O paredão tá ligado, hein? Vem rebalar o pozão Eu já entrei no clima, agora só falta você E aí menina, me diz o que vai ser Eu vou ligar meu paredão pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão pra fazer você mexer Novinha vem, vem fazer você mexer Fazer o que tu gosta, ao som do paredão Encosta, encosta, vem novinha Vem, começa devagar, sente essa vibe Tu não quer mais parar, descendo até o chão Só pra me provocar, subindo com jeitinho Tu sabe maltratar, descendo até o chão Só pra me provocar, subindo com jeitinho Tu sabe maltratar Vai neném, rebola pro papai Tu é profissional E sabe o que faz Vai, vai, vai Meném, rebola pro papai Tu é profissional E sabe o que faz Eita menino! Olha a gatinha rebolando ao som do paredão, ó E o céu é o Maiano, volume 2 Vem novinha vem, vem fazer o que tu gosta Ao som do paredão, encosta, encosta Vem novinha vem, começa devagar Sente essa vibe, tu não quer mais parar Descendo até o chão Só pra me provocar, subindo com jeitinho Tu sabe maltratar Descendo até o chão Só pra me provocar, subindo com jeitinho Tu sabe maltratar Vai neném, rebola pro papai Tu é profissional E sabe o que faz Vai, 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 vai Meném, rebola pro papai Tu é profissional E sabe o que faz As quatro da manhã meu telefone começou a tocar Eu já sabia que você arrependeria que ia me ligar Fui atender pra confirmar, era você Chorando triste, querendo me convencer Fez pré-zepada, agora se arrependeu Eu só vou lhe dizer Agora chora, chora arrependida, implora Tá querendo meu perdão Eu não vou te perdoar Agora chora, chora arrependida, implora Tá querendo meu perdão Eu não vou te perdoar Agora pode chorar Agora pode chorar Chora arrependida, implora Chora arrependida, implora Tá querendo meu perdão Eu não vou te perdoar Agora chora, chora arrependida, implora Tá querendo meu perdão Eu não vou te perdoar Agora pode chorar Opa! E o T-Zero continua em Léo Bahia O Pancadão Suingado Meu cavalo tá riado Hoje vai ter cavalgada Hoje eu só tô querendo Arrumar a namorada Eu vou cavalgar pela cidade Hoje eu vou, quero só felicidade Eu vou cavalgar pela cidade Hoje eu vou, quero só felicidade Quero arrumar uma mulher Quero arrumar uma mulher Quero arrumar uma mulher E gostar de vaquejada Na garupa do cavalo Seguir juntos pela estrada Eu vou galopando no estradão Com minha prenda na garupa do alazão Eu vou galopando no estradão Com minha prenda na garupa do alazão E vem comigo assim, ó E é no volume 2, meu filho Simbora, senhor Meu cavalo tá riado Hoje vai ter cavalgada Hoje vai ter cavalgada Hoje eu só tô querendo Arrumar a namorada Eu vou cavalgar pela cidade Hoje eu vou, quero só felicidade Eu vou cavalgar pela cidade Hoje eu vou, quero só felicidade Quero arrumar uma mulher Que gosta de vaquejada Na garupa do cavalo Seguir juntos pela estrada Eu vou galopando no estradão Com minha prenda na garupa do alazão Eu vou galopando no estradão Com minha prenda na garupa do alazão Léo Bahia Léo Bahia O Pancadão Julgado Eu disse pra ela Que eu sou vaqueiro Eu sou boiadeiro Venho do sertão Eu disse pra ela Que eu venho do mato Só mexo com gado Não tenho carrão Mas ela disse que me quer mesmo assim A filhinha de papai dispensou o playboyzinho E eu fiquei surpreso com essa decisão Ela montou no meu cavalo Mas não entrou no carrão Mas ela disse que me quer mesmo assim A filhinha de papai dispensou o playboyzinho E eu fiquei surpreso com essa decisão E eu fiquei surpreso com essa decisão Ela montou no meu cavalo Mas não entrou no carrão E o playboyzinho ficou só chupando o dedo hein Vem comigo gatinho Eu disse pra ela Que eu sou vaqueiro Eu sou boiadeiro Venho do sertão Eu disse pra ela Que eu venho do mato Só mexo com gado Não tenho carrão Mas ela disse que me quer mesmo assim A filhinha de papai dispensou o playboyzinho E eu fiquei surpreso com essa decisão Ela montou no meu cavalo Mas não entrou no carrão Mas ela disse que me quer mesmo assim A filhinha de papai dispensou o playboyzinho E eu fiquei surpreso com essa decisão Ela montou no meu cavalo Mas não entrou no carrão Léo Bahia O pancadão suingado Passando pela tempestade Seja no mar ou no deserto Chame a Deus que ele está por perto Deus é o nosso refúgio e fortaleza Nos dá paz em meio a peleja Ele é o rei do universo Obrigado meu Deus As vezes é difícil prosseguir Acreditar que pode conseguir Pois nos falta fé e confiança Sei que não é fácil a caminhada Mas seguindo firme essa jornada Deus vai renovando as esperanças A inveja tem A inveja tem Mas tem os que torcem por você também Porém nunca desista de lutar Faça a sua parte Confia só em Deus que você vai vencer Vence ele em oração para te proteger Que ele vai ajudar você Deus vai te honrar As vezes é difícil prosseguir Acreditar que pode conseguir Acreditar que pode conseguir Pois nos falta fé e confiança Sei que não é fácil a caminhada Mas seguindo firme essa jornada Deus vai renovando as esperanças A inveja tem Mas tem os que torcem por você também Alguns quer te ver mal e outros quer seu bem Porém nunca desista de lutar Faça a sua parte Confia só em Deus que você vai vencer Vence ele em oração para te proteger Que ele vai ajudar você A inveja tem Mas tem os que torcem por você também Alguns quer o seu mal e outros quer seu bem Porém nunca desista de lutar Faça a sua parte Confia só em Deus que você vai vencer Vence ele em oração para te proteger Ele vai ajudar você Deus vai te honrar Vence ele em oração para te proteger Vence ele em oração para te proteger Vence ele em oração para te proteger Para te proteger Para te abraçá Eu vou te darn this Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.